Onde ele está, Patrick? Ele está no cruzamento das ruas Concha e Coral. É onde eu estou. Ele está bem perto de mim, mas não vejo ele. O que ele está fazendo? Ele só está parado lá. Ameaçador! Só eu vou me dar aí, Bob Esposito! É o grito do manico! Ele vai atacar! Ele parece um louco! Corra! Escolha-se atrás do prédio! Não! Ele está atrás do prédio! Álpido, escolha-se atrás da placa na rua! Não espera! O manico acabou de ir para trás da placa! Álpido, vai embaixo da luz da rua! Não espera! Ele também está lá! Corra para me salvar! Repita, assistente! O maníaco está na caixa do correio!